É uma loja que vem criar algum emprego para os nossos jovens, mas também uma possibilidade de nós podermos fazer algum investimento através da nossa participação nestes jovens. É uma forma de diversão, mas é uma diversão que nos pode trazer alguns recursos para os nossos bolsos e para as nossas famílias. O que quero pedir é que tenhamos muito cuidado porque há pessoas que às vezes o patrão ou a esposa ou no dia em que recebe, quer passar por aqui antes de ir comprar o pequeno almoço, antes de fazer o rancho lá para casa. Vem aqui numa de que bom, como já recebi, vou lá e de sair com o triplo do dinheiro. Há um risco, como em todo negócio. Mesmo quando a gente acorda de manhã há um risco, podemos ser atropelados. Nós que andamos de bicicleta também há um risco. Mas costuma dizer que quem não arrisca não, quem não arrisca não petisca. Portanto, vamos arriscar, mas de uma forma segura. Não é levar todo o seu vencimento e vir para aqui. Depois chega em casa, a criança não tem leite e a senhora não tem piche, não tem carê. Mas é importante que, de uma parte do nosso salário ou dos nossos recursos, podemos vir para esta loja para investir. Eu, por exemplo, pus aqui 200 meticais esta manhã, ganhei 240. Parei. Se eu ganhei 240, ganhei ou não ganhei? Ganhei. Agora, tem outros, quando ganha 240, pega o 240 e quer investir tudo. O que é que vai acontecer? Pode perder tudo, não é? É ou não é? É. Então, temos que ter alguma atenção. É bom julgarmos, é bom arriscarmos, mas não devemos colocar as nossas famílias em perigo por causa dos jogos. O outro assunto que eu gostaria de dizer, por isso eu queria agradecer a este investimento que está a ser feito aqui na nossa cidade, na nossa província, porque é importante recordarmos que esta província, em 1973, produzia cerca de 30% do PIB de Moçambique. Ou seja, a província da Zambésia, por causa das companhias que tinha, a companhia da Boru, a companhia da Madal, a companhia da Zambésia, a Serra Sugar States, Noruabo, as companhias de Chá, de Itacoame, do Gurue, de Algodão, de Cizal, produzia 30% da riqueza de Moçambique. Hoje, produzimos 10%. E eram essas grandes empresas que empregavam a muitos jovens. Hoje, se calhar metade dos jovens que estão aqui não têm um emprego formal. Muitos são ciclistas de bicicleta, promovem o autoemprego. Outros vendem na rua. É um problema que nós temos. E nós temos que resolver o problema do desemprego dos nossos jovens. E uma das formas de resolvermos é esta. Atraindo investimento, atraindo investidores, abrindo mais lojas. Um dos grandes problemas que nós temos é porque a cidade de Climane foi decapitada. Tiraram Madal, tiraram Maquival, tiraram Namacata. E o que ficou é esta parte. Há pessoas que têm dinheiro, querem vir construir hotéis, querem vir construir fábricas. Mas muitas das vezes nós não temos espaço para dar para essas pessoas. Porque seriam essas fábricas que iriam criar emprego para os jovens. Mas nós já metemos um documento ao governo provincial e ao Ministério da Administração Estatal para que o limite da cidade de Climane seja estendido para coincidir com o limite do distrito. Aí nós vamos ter espaço para montar fábricas, para montar hotéis, para montar outro tipo de infraestruturas para dar emprego aos nossos jovens. Porque para nós, a nossa prioridade número um é a promoção do investimento para a criação de emprego para que os nossos jovens possam ter emprego, possam trabalhar. Porque quem trabalha é digno e pode levar algum dinheiro para poder alimentar, pagar a escola dos seus filhos, comprar roupa.